Partiu! Oferecimento Pousada BGK, praia de Barra Grande. Fica aí! Gente, Teresina e Mário aqui em Márcio! Encontrei aqui com a galera, olha, todo mundo de Teresina. Presidente, me conta, vai ter a turma toda pra cursar o Réveillon de Márcio. Turma toda aqui. O melhor Réveillon da minha vida. Eu vim agora todos os anos pra cá É a primeira vez? Foi, foi a primeira vez que eu vim pra cá Agora top de verdade Me conta, vem com quem? Eu, a galera todinha aqui Fala pra gente voltar pra cá, câmera Poxa, volta pra cá, pra onde é? É da Teresina, Piauí Ah, Teresina, adoro Teresina, Piauí, um beijo É meu ex que é de lá, tomara que ele assista Meu Deus, é o ex Gente do céu, se é de onde? Eu sou aqui, eu sou o ex de Teresina Manda um beijo pra ele Vem cá, e se é de onde? Eu sou de Goiânia Teresimense marcou em Goiânia Mas a gente tá se conhecendo aqui agora Olha aí, e você tá solteira? Sou solteira, ela largou o Casca Ela não quer sair de Teresina Falou isso, coloca isso, por favor Ela não quer sair de Teresina Ela não quer sair de Teresina E aí, Breno? Vai ficar comigo aqui agora? Fiquei amarrada aqui agora É prazer, é prazer Vamos começar o ano de dois minutos, né, tá? Beija, beija Beija Beijo pro Casca Meu ex Não esquece do ex Eu vou te fazer de esquecer teu ex agora E hoje vai rolar o... Se conta, mais um Teresimense representando aqui Quer saber o que você tá achando É a primeira vez que eu estou vindo aqui, mas a vibe é muito boa, a galera tem uma sintonia massa. E assim, todas as festas que eu pude participar, que eu consegui participar, porque tem festa todo dia em todo lugar, a gente está se divertindo bastante. De onde, gente? Eu só devia estar na conquista da Bahia. Equipe Raposa! Primeira vez que eu celebrei? Primeira vez. Eu adorei, muita gente bonita, energia ótima aqui. Tudo que estava sendo esperado, superou a expectativa nossa de andar quase mil quilômetros, mas superou a expectativa. Superou, né? Menina, e vocês são de onde? Fala pra mim. Brasília. Primeira vez aqui na celebrei? Não, segunda vez. Na impressão do Réveillon, na cidade de Maceió? Cidade é maravilhosa, né? Traz muito bonitas, pessoal bonito também, tranquilo. Estamos gostando. No Nordeste inteiro, marcando presença aqui na celebreiço. Acabo de encontrar com os meninos aqui de Salvador. E, gente, já me conta, o que vocês estão achando aí do pré-Réveillon, dessa estadia aqui em Maceió? Minha primeira vez aqui, melhor Réveillon do mundo. Show de bola, sorrência bonita. Muita curtição, muita gente bonita, então acaba tendo muita, com a gente de Salvador, muita fregação, muita... Na verdade, se interagem muito, então acaba acontecendo várias coisas, tá tudo maravilhoso, tudo lindo, lindo. Três horas da manhã a gente tá nervoso ainda, que a gente tá no zero a zero. Ah, fica de caô. Calma, calma, que até às seis a gente vai sair acompanhado, bacana. A partir de hoje eu sou um novo homem, fidelidade é o meu sobrenome, mentira, te enganei. Levanta o copo, faz um brinde a minha cara de pau. Como eu minto mal, como eu minto mal, levanta o copo, faz um brinde. Então, pra trazer a turma, né, e estar aqui com a galera. Nós encontramos essa turma aqui de Brasília, de Brasília, não é isso, né? Brasília, Brasília, estamos de Brasília todos. A gente veio atrás do melhor Réveillon do Brasil. E até agora tá correspondendo aí o que a gente tava atrás. É um evento muito bem organizado. Então, de parabéns, Maceió. A gente tá aqui desde os dois dezenos e o celebrejo, ó, muito top. Pode vir que o pique tem que pegar firme, porque, ó, é muita zona de festa, ó. Muito bom. E olha, agora aqui do meu lado o Sérgio Feitosa, que é o idealizador disso tudo que vem acontecendo. Em Sérgio, eu quero saber como é que é, né, trabalhar o ano todo pra uma festa como essa. E hoje o Maceió já é a indústria dos primeiros Réveillon do Brasil, não é verdade? É fantástico, é uma realização que... Hoje a gente sabe que aí Maceió tem esse potencial pra Réveillon. E o Réveillon, hoje a gente fala, não é mais só a virada do ano, dia 31. Réveillon é uma semana toda de festa, que começa dia 27 e vai até o dia 1º. E aí, 2017, tem mais celebrejo. Claro, já são 13 anos de celebrejo, então acredito que o celebrejo vai ser um evento aí por muito tempo, fazer parte do calendário dos eventos em Réveillon do Brasil. Muito bom, parabéns pela iniciativa, pela organização do evento, pela estrutura que foi montada. E é isso, parabéns, tá bom, né? Obrigado e um abraço a todo o pessoal lá do Piauí. Gente, olha só que eu encontro, curtindo Maceió, nossa blogueira linda que amassa nas redes sociais, Gabi Pinho. Oi, meu amor, tudo bom. E aí, minha linda? E aí, já quero saber, tá gostando? Demais, é a primeira vez que eu venho a Maceió e posso falar que é uma terra animada, é uma terra agitada. Diga se não é. Muito agitada, né? Estou amando. E agora me contou, todo dia de Terezina veio pra cá, né? Já encontrou muita gente por aí de Terezina? Ave Maria, a nossa turma veio, o quê? Umas 15, 18 pessoas. E aí você dá um passo, Terezina, você dá outro, Terezina. É bom, né? Sinal de ficar todo mundo aqui reunido e sinal de que o Réveillon daqui é maravilhoso. É sempre bom vir aqui, vem três anos seguidos. Seis anos seguidos? É, seis anos seguidos. Mas não sou velho não, tá, gente? É que é isso. É porque... É porque a celebration merece, né? É sempre bom. Amo? Tem sempre gostinho de bis. Mulheres bonitas, bebida, tudo. Partiu! Oferecimento Pousada BGK, Praia de Barra Grande.